Música Neste sábado o tempo instável segue na maior parte do Rio Grande do Sul e ainda há chance de temporais principalmente na metade norte próximo à divisa com Santa Catarina. Nas demais regiões diminui a nebulosidade e o sol volta a aparecer. Chove pela manhã na região metropolitana. Em Porto Alegre a máxima é de 28 graus. Precipitações no litoral norte, mínima de 19 graus em torres. Chove forte no noroeste gaúcho. Em Passo Fundo a máxima não passa dos 28 graus. Em Bagé na campanha o sábado vai ser de tempo aberto. O dia começa com 14 graus. E na fronteira oeste áreas de instabilidade. Faz 31 graus em São Bórgia. E o domingo vai ser de tempo firme em todas as regiões com elevação das temperaturas ao longo do dia.